Se eu viver das a luz que há paz, que há noite em mim E se um dia eu disser que já não quero estar aqui Só Deus sabe o que virá, só Deus sabe o que será Não há outro que conheça tudo que aconteça em mim O fim de semana está à porta. Fernanda Fernandes e a assessora ultimam documentos, processos que o Ministério das Comunidades tem em mãos e prepara uma ordem dos trabalhos que vai marcar a semana seguinte. Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Faculdade de Letras de Lisboa, diplomata de carreira, ex-cónsul de Cabo Verde no Luxemburgo e que também soma missões em Portugal, Suécia, Holanda, França e Itália, está a integrar pela primeira vez o governo. Foi convidada pelo Primeiro-Ministro José Maria Neves para servir o país na exigente pasta das comunidades e o mandato tem estado recheado de desafios. Política, mulher, cabo-verdiana. Igual a si própria, Fernanda Fernandes partilha quem é, para além deste gabinete ministerial, mas, curiosamente, é aqui também que tem dado asas a uma das suas maiores paixões, as flores. Foi no dia da mulher cabo-verdiana que, em Aterra, em Acredeceu, conheceu o outro lado desta carismática ministra. Bom, lá em casa eu canto quando, normalmente, vou fazendo e vou cantando. Por acaso, hoje encontrei menos flores, porque, talvez por ser dia da mulher cabo-verdiana, há mais gente a comprar flores, o que é bom sinal, não é? Eu diria que são as minhas paixões, não é? Gosto da natureza, gosto de plantas. Eu sou de São Domingos e dizem que as pessoas de São Domingos gostam de música, gostam de plantas, gostam da natureza. Às vezes, por exemplo, uma das nossas funcionárias teve bebê ou alguém fez anos, ou também por ocasião de falecimento, também fazemos um gesto. E a minha equipa gosta também de colaborar. É verdade que tento sempre implicá-la também, a minha equipa, nas outras atividades, que não seja só o profissional, tu curro, não é? Nem sempre dá para tornar, o final do dia, a extra-cabinete completamente perfeito. Mas, para além do gosto pelas flores, a Ministra das Comunidades também é feita de muita alma crioula. De viola ao ombro, o destino é Cruz de Papa. Num dos mais belos miradouros da capital capo-verdiana, a Ministra das Comunidades começa a libertar a inspiração de ossos. Gosto de boa música. Tanto posso gostar de um Codé de Dona, como do Manel de Novas, como do André Ocelli, como do violino de Puccini, ou Pavarotti. Portanto, eu gosto de música. Dependendo do momento, opto por uma coisa ou outra, mas adoro mornas. Eu costumo dizer que mornas é o meu hino, não é? Eu gosto muito de mornas. Segue-se um momento ainda maior. Ficamos rendidos, é impossível não ficar. Só Deus sabe o que virá. Só Deus sabe o que será. Não há outro que conhece tudo o que acontece em mim. Se eu viver das angústias que há paz, que há noite em mim. E se um dia eu disser que já não quero estar aqui. Só Deus sabe o que virá. Só Deus sabe o que será. Não há outro que conhece tudo o que acontece em mim. Ah, sérios riscos de ter que escolher aqui entre uma profissão e uma profissão. Ah, não. Eu sou mais pela agricultura. Se tiver que adoptar, vou para as flores. Vou para as flores e com todo o gosto. Não, a música tem a ver com o ambiente familiar. Os meus irmãos tocavam. Aliás, um dos músicos dos Irmãos Verdade, o vocalista, é meu irmão, Gabi Fernandes. E depois havia um outro irmão que, entretanto, faleceu, também tocava. Como eu digo, nós somos de São Domingos. E em São Domingos há muito essa tradição da música, do teatro, da poesia. Estamos numa das mais emblemáticas unidades hoteleiras da capital e um dos locais preferidos da ministra Cristina Fontes Lima. O hotel marca o seu regresso a Cabo Verde, depois de ter passado 17 anos fora, entre Angola e Portugal. Licenciada em Direito pela Universidade de Lisboa, chega a ser assistente de Marcelo Rebelo de Sousa logo após o 25 de abril. Em 1982, com 24 anos, a convite do Ministério dos Negócios Estrangeiros voltou para o arquipélago com a esperança, que sente que não foi em vão, de fazer a diferença. Nessa altura, tínhamos mais sorte, que os quadros agora andavam atrás de nós. E então tinha duas ou três propostas, acabei de entrar para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Nessa altura, com o convite do Renato Cardoso e Silvino da Luz, portanto, que me convidam para entrar nos negócios estrangeiros. E nessa altura não havia casas ainda e era difícil ter. Eu tinha a minha família em Portugal, tinha aqui tios. E então arranjaram-me um bangalô e era um quarto pequenino com uma casa de banho. E o bangalô que tinha dois quartos. Agora encontrei um amigo meu aqui, que já me conhece desde essa altura, e que me dizia que era o bangalô 42. A paisagem é mística e, em dias de boa visibilidade, é possível ver-se a ilha do vulcão, altivo, em frente. Cristina Fontes contempla e recorda. Há simbolismo neste voltar. E, se pudesse, confessa que voltava muito mais. Gosto sempre que posso voltar cá. Confidenciava também aqui e namorei, portanto, há aqui lembranças também boas. E também momentos de juventude que trabalhava. Nós trabalhávamos muito nessa altura. Trabalhávamos até aos sábados de manhã. Mas depois do fim de semana era muita festa. Tínhamos aqui o pilão, não é? Portanto, dinoso à sexta-feira, pilão ao sábado e tudo. Portanto, também me lembra esses momentos. Cristina Fontes Lima estreia-se como ministra quando o PAICV assume o poder em 2001 com a pasta da Administração Interna. Atualmente, integra o elenco governativo como ministra adjunta e da Saúde, mas já conduziu também as pastas da Justiça, da Reforma do Estado e da Defesa Nacional. Acredita que valeu e tem valido a pena o sonho de transformar Cabo Verde. A afirmação da utilidade de Cabo Verde é algo que aprendemos no Ministério dos Negócios Estrangeiros com mestres como Silvindo a Luz, com quem eu trabalho diretamente. Gente que, de facto, fez da política externa Cabo Verde, o que ela é. Que é uma política, de facto, com muita coerência e que tenta afirmar a utilidade de Cabo Verde no mundo. Música, teatro, poesia e escutismo. Aqui em São Domingos, tudo me lembra as raízes. A ministra das Comunidades de Cabo Verde passou a infância em São Domingos e hoje é dia de reviver os tempos de escuteira. Bom dia. Bom dia. Sempre alerta. E eu sei que a mamãe foi escuteira também. Fernanda Fernandes tinha a idade desta pequenada quando integrou uma das mais antigas associações de escuteiros do arquipélago. Eu era pequenina, devia ser mais ou menos da idade destes sete, oito anos. Gostei muito, 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 muito. Tanto gostei que ainda gosto do escutismo. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. O escutismo, os princípios e os valores marcaram profundamente a mulher, política cabo-verdiena que é hoje. Quando olho para trás, evidentemente que eu vejo uma grande influência do escutismo na minha vida. Eu digo que em termos de valores, nitidamente há uma grande influência. Desde logo a questão do respeito pela natureza, a solidariedade, o sentido da partilha. Tanto é assim que ainda, mesmo depois de tantos anos, eu mantenho uma ligação forte com São Domingos e com agentes de São Domingos, que são a minha gente. Fernanda Fernandes é uma das governantes do arquipélago das ministras. Aliás, o segundo país do mundo atualmente, com o maior número de ministras, a seguir à Finlândia, onde 10 dos 16 cargos ministriais são ocupados por mulheres. A Suécia está em terceiro lugar. Em Capo Verde, os 17 ministérios, nove são dirigidos por mulheres. E mais, sem grande parte do planeta, as mulheres assumem geralmente pastas relacionadas com questões sociais, família e assuntos femininos no arquipélago crioulo. Elas ocupam os lugares chimeiros no desenvolvimento nacional. Ministras das comunidades, finanças, administração interna, infraestruturas, educação, turismo, desenvolvimento rural, juventude, emprego e desenvolvimento dos recursos humanos. Pasta conduzida pela líder do Partido no Poder e candidata às eleições legislativas de 2016. E a número 2 do atual governo, a ministra adjunta e da Saúde, Cristina Fontes Lima. Também política, mulher, capa verdiana e pensamento. Não se trata de um terreno eleitoral. Estamos no mercado municipal da Sumada, numa viagem à infância de Cristina Fontes Lima. É gente que a conhece desde pequena e quem faz questão de cumprimentar, conversar, ouvir e também trocar impressões sobre o rumo do país. Com boa parte do tempo a entrega à exigente vida profissional, gostaria de vir mais vezes, mas sempre que tem disponibilidade, a ministra adjunta e da Saúde escapa da capital e vai até o coração do interior de Santiago. Nascida na praia, foi aqui na Sumada que viveu muitos dos momentos que a traçaram. As imagens mais recuadas da minha vida são aqui, atrás do meu avô que tinha aqui um comércio, mas também da minha mãe que era chefe dos Correios que funcionava neste edifício. Então a chefe de estação de Correios, na altura, era a minha mãe e tenho aqui gratas recordações destes pátios também. Lembro-me bem dessa praça da igreja, mas também da árvore que consegue dominar esta praça e que eu sei que regularmente é cortada, mas volta-se outra vez a plantar e é de facto magnífico este cenário. São imagens da minha pequena infância e ajudam-me muitas vezes a ressurcer, a ganhar forças, mas também tenho obrigações familiares, tenho cá uma tia já idosa que eu preciso vir ver de vez em quando e amigos muitos também. Quando eu tiver 80 anos espero estar assim, porque é a tia com que eu mais me pareço. É notória a aparecência física, muito estreita à cumplicidade que a Zune. A tia Senta, com esta frescura aos 82 anos, é um dos pilares da numerosa família. 11 filhos, 27 netos. E esta casa solarenga é o Porto Seguro. Isto é interessante porque tem os pés altos, estas casas antigas. Ela diz que é de 80 e tal, portanto estão a ver que tem mais de 100 anos. E depois este aqui é o espaço onde a gente depois faz festas de cinza e quando a gente vem pelo Natal. Aqui é que é o centro das atividades festivas. E depois tem os quartos à volta, é assim um espaço de circulação. E era o quarto onde a minha mãe era hóspede, quando veio como chefe de estação dos Correios, hospedou-se aqui em casa. E foi aqui que o meu pai depois veio e pedi-lhe em casamento. E aconteceu, chegou e encontrou a futura mulher dentro de casa dos pais. É ele novo, é ele novo, sim. É ele novo, aí. Ele é a raiz? Fogo, fogo, fogo. Fogo, sim. E é isso. Depois tiveram 11 filhos e depois os filhos foram tendo os netos e nós somos muita gente. A imagem da minha pequena infância é muito boa, muito acarinhada pelos tios. Conheci o avô, fui das raras netas que conheceu o avô, do paterno, portanto. O voltar aqui à somada é saber que há aqui um, como a gente diz, um dintenha bico. É um momento rápido de encontro, mas a dócil tia Senta contou-nos que não permite que a sobrinha saia daqui, volta aos afazeres da preenchida vida real, sem degustar um lanchinho primeiro. E para a sobrinha Cristina, estes momentos são um verdadeiro retemperar de forças e energia. A tia, como toda a família, tem estado sempre muito presentes. Gosto de cuidar da minha casa, cuidar da família, gosto de receber amigos, mas também gosto deste outro lado público, de estar com as pessoas, dar-lhes atenção verdadeiramente. Não gosto de, digamos, de estar só fazendo de conta, passando a mão pelas costas, mas gosto de ouvir as pessoas, porque acho que me ajuda a fazer, a ter informações, se eu os receber só no gabinete, que é uma coisa que eu faço questão também, de ter as minhas audiências, mas outra coisa é circular, é andar no mercado, fazer as compras, parar para ouvir, porque de facto, sendo uma sociedade de conhecimento, as pessoas identificam-te rapidamente. Cristina Fontes Lima, Fernanda Fernandes. Ministras, mulheres, cabo-verdienas, também, mas não só, muito para além dos gabinetes ministeriais.